A Escola Princesa Isabel, uma das mais tradicionais da Rede Pública Estadual de Alagoas, está completando 85 anos de história e acaba de passar por uma grande reforma. Entre os serviços realizados estão pintura, recuperação da rede elétrica e hidráulica, construção de áreas de acessibilidade e de um novo ginásio. A unidade de ensino também recebeu aparelhos de ar-condicionado e 21 novos computadores para o laboratório de informática. 400 alunos estudam na Escola Princesa Isabel, que é uma das 35 escolas de ensino integral da Rede Estadual. Na verdade, o CEPA que se prepara para se transformar num centro de ensino integral, a gente já revitalizou as piscinas, os ginásios, só está faltando um ginásio ser revitalizado, mas os outros já foram. Nós estamos construindo um campo de futebol com gramado sintético, já revitalizamos o teatro Linda Mascarenhas, ou seja, para cada vez mais o Estado se preparar para oferecer oportunidade de esporte, de lazer e de cultura para a nossa juventude. Aplausos